Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Como eu prometi ontem, nós vamos falar hoje rapidamente, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tentar ser completo, sobre o barroco no Brasil. Nós temos uma prova de 10 questões de todos os assuntos, então não tem como cobrar muita coisa de cada assunto, nós temos aí 3, 4 assuntos, mas o barroco, no Brasil, nós vamos ver um pouquinho sobre o barroco. Segue comigo aqui que você vai entender rapidinho. O barroco, ele começou na Bahia, ele teve início na Bahia, no século XVII, ano de 1600, com a publicação de Próxima Popé de Bento Teixeira. A palavra barroco, origem da palavra, barroco é controvertida. Alguns etimologistas afirmam que está ligada a um processo mnemônico relativo à memória, enquanto outros afirmam que designaria um tipo de pérola de formato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pular um pouquinho, vida social no Brasil. Aqui, a característica do barroco literário é importante. Cultismo, nós temos duas características do barroco literário, o cultismo e o conceptismo. O cultismo, exagero de ideias, complexidade de sentimentos e abundância de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, gente, é o que a gente estuda hoje. Hipérbole, metáfora, aliteração, antíteses, tudo isso aí e o barroco utilizava bastante. Já o conceptismo, valorização da forma, do conteúdo, linguagem rebuscada, sensualidade, exagero, né? Com reflexo do dilema, o poeta exagerava, tá? Ele era extremamente exagerado, tá? Peraí um pouquinho. Desculpa, gente. Dramatizava seus sentimentos e o contraste. Sempre aquela dualidade, né? Luz e sombra, luz e trevas, claro, escuro, terreno, espiritualidade, que é o carpe diem, né? Corpo, são, mente, sanha, aquela coisa toda. O efêmero versus o duradouro. Efêmero é passageiro versus o duradouro. Tudo isso fazia parte da dualidade do barroco, tá? Principais autores. Nós temos o Gregório de Matos Guerra, né? Que foi chamado como Boca do Inferno, tá? Nós já fizemos até um exercício com referência a isso, tá? Por que Boca do Inferno? Entre outras coisas, os seus poemas satíricos, tá? As suas críticas à sociedade, as suas críticas aos governantes, as suas críticas a tudo, né? Ele era bastante vemente nas suas palavras e isso lhe deu esse apelido de o Boca do Inferno, tá? E o padre Antônio Vieira, né? Que tornou-se notável pela qualidade dos seus sermões, nos quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais e políticos, posicionando-se contra a corrupção, a ganância, a injustiça e a escravidão. O padre Antônio Vieira era aquele que foi mandado para o Brasil para relatar o que estava acontecendo aqui, tá? E, entre outras coisas, né? Ele catexizou os índios e tudo mais, tá? Gregório de Matos nasceu em 23 de dezembro de 1636 na cidade de Salvador, Bahia, filho de Maria, tal, 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 tal. Isso aqui não é muito importante, não, tá? Vamos só ler esse poeminha aqui do Gregório. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praga e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres, posta nas palmas toda picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, eis que aqui é a cidade da Bahia, tá? É um poeminha do Gregório de Matos, muito legalzinho, sobre a cidade da Bahia. Tem a continuação dele aqui, mas vamos deixar pra lá. Valentoni Vieira foi um orador, filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catização dos índios. Já falamos sobre isso, tá? Bem, de uma certa forma, o barroco tem uma característica bem interessante, gente. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Ele tem uma característica bem interessante que o barroco, os textos barrocos, eles não eram textos fáceis de ler, gostosos de ler. Porque de um lado você tinha o Gregório de Matos, que era um camarada que era cultista, ele fazia, ele preocupava-se mais com a forma, né, com o como falar do que o que falar. Ao contrário do conceptista, né, o padre Antônio Vieira, que ele estava mais preocupado com o que falar do que como falar, tá? Então, dois polos distintos, dois pontos distintos. E não é assim que o barroco, uma das principais características do barroco, a dualidade, céu-terra, né, céu-inferno-terra, mar, água-terra, essas coisas todas. São as dualidades, escuro, claro e assim vai, tá? Esse pequeno resumo, ele vai te dar capacidade de você pensar um pouco mais tranquilamente sobre essas questões do barroco, tá bom, gente? Grande abraço e bom simulado pra vocês!